Os partidos, isto é o meu sentido. A grandeza é a solidão do futebol, a grandeza é a solidariedade de seu governo. Obrigado. 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 Ela vai mandar uma coisa. Vai mandar uma coisa porque eu vou gostar. Por ti, não dá-se a minha filha. Ela sabe o que é, sim. Ela diz que vai dar a filha. São da filha. São da filha. A filha. São da 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 filha. ...metros ainda, mas na competição masculina, com o título de campeão de Portugal para o segundo classificado, dado que o vencedor foi Francis Obicvello, representando o Bolenses. O atleta nigeriano impôs-se, embora sem uma vantagem muito grande, sobre Luís Cunha, outro recordista da competição em termos de títulos. É o atleta português que mais conseguiu, nesta categoria de pista coberta, chegar à medalha de ouro no campeonato nacional. 6 segundos e 73 centésimos para o nigeriano. 6 segundos e 77 centésimos para Luís Cunha. Paulo Figueiredo fez 6'86 e foi o terceiro classificado. ... 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